Eu fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Vendi meu carro rebaixado, gastei o dinheiro que tava guardado Troquei vidinha de balada pra ficar de Netflix em casa com você Eu te chamava de meu bem e você de meu bebê Mas felizmente eu acordei, agora vai ser minha ex Não adianta ligar e chorar e pedir pra voltar Não dá, não dá Não adianta ligar e chorar e pedir pra voltar Não dá Sua verdade vai ter que aceitar Já fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Vendi meu carro rebaixado, gastei o dinheiro que tava guardado Troquei vidinha de balada pra ficar de Netflix em casa com você Eu te chamava de meu bem e você de meu bebê Mas felizmente eu acordei, agora vai ser minha ex Não adianta ligar e chorar e pedir pra voltar Não dá Não dá Não dá Não adianta ligar e chorar e pedir pra voltar Não dá Sua verdade vai ter que aceitar Não dá Não dá Obrigado.